A medida que uma pessoa envelhece, o risco de demência aumenta consideravelmente, particularmente após os 65 anos. A demência afeta a função cerebral e gera problemas cognitivos de memória, de raciocínio e de linguagem. Pode alterar até a personalidade. E isso não acontece de uma hora para outra. Eu li muitas vezes que o processo de demência acelera-se aos 40 anos. Mas um estudo recente mostrou que, na verdade, o nosso cérebro começa a envelhecer bem cedo, por volta dos 25 anos. E na síndrome de Down, isso pode acontecer até antes. Esses dias atendiam um adolescente com síndrome de Down encaminhado por um geneticista que constatou envelhecimento precoce. A boa notícia é que esse declínio cognitivo pode ser pelo menos atenuado por abordagens multissistêmicas, abordagens doenças holísticas, que incluem melhoria da alimentação, atividade física, meditação, treinamento cognitivo e assistência psicossocial, além, é claro, de todo o apoio da família. Isso é muito importante, já que nenhuma droga até hoje foi aprovada para redução do declínio cognitivo. A nutrição pode ajudar a atenuar vários mecanismos ligados ao envelhecimento precoce do cérebro, incluindo o estresse oxidativo, a disfunção mitocondrial e a ativação de vias inflamatórias. O controle do peso e da hiperglicemia também são fundamentais, inclusive para diminuir o desgaste dos telômeros, que são a parte final do material genético, que protege o DNA. Em relação à dieta, estudos mostram, por exemplo, que bebidas açucaradas, adoçadas artificialmente, como os refrigerantes, aumentam a incidência de acidentes vasculares cerebrais, os derrames e também de demência. O acúmulo de placas beta-amiloides no cérebro começa muito antes do início da doença de Alzheimer. Em circunstâncias normais, essas proteínas são eliminadas do cérebro. Claro, se ele estiver saudável, pessoas que consomem muito glúten, muito açúcar, muito sal, muita proteína, muito alimento ultraprocessado. E pessoas que têm um baixo consumo de frutas e verduras acabam ficando com o cérebro mais inflamado. Eu tenho um outro vídeo sobre neuroinflamação no canal do YouTube. Essa neuroinflamação perturba a modulação circadiana, perturba a quantidade de cortisol que é secretado. E dormir bem é essencial para um cérebro saudável. Então, aumentar o consumo de vitamina C que está nas frutas cítricas, nos vegetais, é importante porque a vitamina C diminui o cortisol. O abacate também vai ter substâncias que diminuem o cortisol, que é esse hormônio do estresse que facilita os distúrbios do sono. E como hoje não há um tratamento, uma cura para o mal de Alzheimer, essa prevenção é fundamental. Existe uma forte relação entre o estresse oxidativo, a síndrome metabólica e a doença de Alzheimer. Altas quantidades de triglicerídeos e outros lipídios no sangue e desequilíbrios na quantidade de glicose ampliam a peroxidação lipídica, ampliam o ataque das membranas por radicais livres. E todas as nossas células contêm membranas lipídicas, inclusive as membranas do cérebro, que são muito sensíveis a essa oxidação. Mas só tomar cápsula de antioxidante não vai resolver. Hoje sabemos que o consumo de muita carne vermelha, que é rica no aminoácido metionina, que o consumo de muita carne processada, como presunto, linguiça, salame, que são ricas em nitrosaminas, que o consumo de uma dieta com calorias demais, aquém do que a gente precisa, que a resistência à insulina e o estresse oxidativo, todos aceleram a progressão do Alzheimer. Já dietas mais ricas em soja fermentada, como miso, tempeh, em vitamina E, que está presente nas castanhas, nas sementes, no abacate, no azeite de oliva extra virgem. As dietas com baixo índice glicêmico, as dietas mais ricas em fibras, em fitoquímicos das frutas e vegetais, a curcumina do açafrão, as brássicas e o chá verde, desaceleram a progressão do Alzheimer. E como vimos no início do vídeo, esse envelhecimento do cérebro começa cedo. Então, quanto antes começarmos a cuidar do nosso cérebro, melhor. Durma bem, pratique atividade física, não consuma muito açúcar, diminua o consumo de proteínas de origem animal e adote uma dieta mais anti-inflamatória, mais antioxidante, consumindo mais frutas e mais verduras. Converse também com o seu nutricionista sobre a suplementação de substâncias com esses efeitos, como as pro-anthocianidinas, os terpenoides, que encontramos, por exemplo, no ginkgo biloba, o transresveratrol, que encontramos, por exemplo, na vitis vinífera, a epigalocatequina galato e a teanina do chá verde, a teobromina do cacau, os bacosídeos, alcaloides e saponinas da bacopa monieri e a curcumina do açafrão. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho